Só... Meus amigos. É isso que nós somos? Depende de você. Não! Confie em ninguém. Capitão Rogers? Capitão, sou agente 13, serviço especial da SHIELD. Kate? Mandaram que eu protegesse. Quem mandou? Ele. Foxtrot abatido, sem resposta. Envie para médicos. Identificação no atirador. Diga que estou em perseguição. Diga que estou em perseguição. Quinto. Calamna. Tadi. Sai. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.